Meu nome é Marcelo Henrique, eu sou da equipe web do CERCOMP, Centro de Recursos Computacionais da UFG. A nossa equipe produziu uma ferramenta gerenciadora de conteúdo. O gerenciador de conteúdo é feito web para a construção de portais das unidades acadêmicas e órgãos da UFG. O gerenciador de conteúdo é multiportal, ou seja, permite várias instalações em uma mesma ferramenta. As características deste portal possuem estilos dinâmicos, possuem facilidade de interação com o usuário e com o conteúdo, ajuda online, agendamento de notícias e várias outras funcionalidades. A nossa equipe também está produzindo uma nova versão da ferramenta para atender outras demandas dos usuários da UFG. Dentre elas, layouts dinâmicos, possibilidades que o usuário pode mudar a disposição do conteúdo dos portais e integração com redes sociais, dentre outras novidades. A UFG possui hoje mais de 260 sites produzidos com essa ferramenta. Essa ferramenta é produzida por uma linguagem de programação conhecida como PHP e usa banco de dados. Se liga na UFG! A UFG! Legenda Adriana Zanotto